1865, Guerra do Paraguai, o maior conflito armado internacional na história da América do Sul. O bloqueio das linhas logísticas inimigas pelo Brasil, na Batalha Naval do Riachuelo, seria decisivo para a vitória dos aliados e para a consolidação das nações. Após 158 anos, o 11 de junho marca bravura e habilidade de marinheiros e fuzileiros navais que sacrificaram suas vidas pela soberania do país. Esse compromisso segue vivo e presente entre os milhares de militares que compõem a atual Marinha do Brasil, uma força moderna, robusta, responsável pela proteção dos mares e das águas interiores nacionais. Solidária, capaz e pronta nos momentos de maior necessidade. Parabéns, homens e mulheres da Marinha do Brasil!